Oi, meus amores, boa tarde. Gente, hoje deu tudo errado o que eu imaginei pra hoje, né? Não deu nada certo, porque aqui na minha cidade deu uma virada no tempo, de repente, sabe? Pra chuva e fechou tudo. Ficou aquele clima horrível. Eu acabei passando mal, tive que tomar um remedinho, deitei e apaguei a tarde toda. E meu neto, minha nora, levou pra casa dela, né? Porque hoje ele saiu meio-dia mesmo. E meu marido tá em casa e daí eu tô aqui no quarto ainda, viu, gente? Já tomei meu remédio, já dormi bastante, viu? Mas graças a Deus eu tô melhor. Minha cabeça tá um pouco assim, meio estranha, mas é normal, porque eu já tomei meu remedinho e tomei já, graças a Deus. Gente, então, enquanto eu estava dormindo, as coisas continuam acontecendo, lógico, né? E eu acordei, né? Levantei, fui lá, tomei um cafezinho e vim dar uma olhadinha nas notícias, né? Do YouTube. E fui no meu próprio canal mesmo, dar a ver os comentários das minhas amigas, né? Inscritas, como eu digo pra vocês, que são minhas amigas, porque se não fosse, não estariam ali, inscritas, né? Conversando comigo, interagindo, né? Graças a Deus, gente. E uma das minhas amigas, eu vou falar o nome dela, porque eu faço questão de falar, mas eu sei que não vai prejudicar ela em nada. Eu acho que eu falar, porque o nome dela não vai sair todinho, tá? Eu vou sair só o primeiro nome e só uma parte do outro nome, um resuminho do outro nome. Não é o nome todo, senão eu não falaria, tá? É a Valéria R, tá? Então, ela é maravilhosa, a Valéria. E como eu disse pra vocês, que eu tomei um remédio e acabei dormindo, né? A Valéria tava vendo as notícias, né? As coisas que tá acontecendo. E ela mesmo perguntou, Iliette, você viu que o Leon voltou pra casa? Nossa, gente, fiquei muito feliz. E aí a Valéria conversando, né? Falou, Iliette, eu achei tão estranho, né? Será que o Leon vai continuar com o pai, né? No apartamento? Será que a Andressa ainda não vai pegar ele? Não levou ele pra casa, tal? Eu falei, olha, Valéria, eu vou ver, eu vou assistir o vídeo, né? Que eu ainda não vi, daí eu falo, eu vou comentar, fazer meu comentário, lógico, né, gente? Já que eu estou acompanhando desde o início o caso, né? Vou assim, fazer assim. E, gente, realmente, né, a Andressa postou um vídeo onde ela foi almoçar, eu acho que ela está morando, né? Ainda não tenho certeza, porque ou eu tô fora das coisas que ela está postando, mas eu tô sempre tentando estar interagindo com tudo que ela está fazendo, pra não me ficar pra trás, só que eu estou só falando coisas que ela fala. Tanto que eu disse pra essa amiga, Valéria, vou lá assistir pra ver, tá? Primeiro tem que saber se é ela mesmo, tá falando pra não ter nenhum tipo de problema. Então, gente, era ela mesmo falando, ela foi no restaurante, ela almoçou, ela falou das provas, né, da faculdade, que não pretende abandonar, não, terminar, sim, e faz muito bem ela, né? Terminar, porque estudo ninguém tira da gente, né, gente? É o conhecimento, é a coisa mais importante, uma das coisas importantes da vida da pessoa, né? Do ser humano, então, continue sim suas faculdades aí, termina, e isso é muito legal. E, gente, o que também me deixou, assim, não, sei lá, eu, como Eliette, como sou mãe, e sou uma pessoa, Andressa é a outra, o marido dela é a outra, a sogra é a outra, cada um tem um pensamento, né, cada um tem uma reação, cada um tem um comportamento diante de situações, né? Eu já sou aquela mãe leoa, que ninguém toca no meu filhote, de jeito nenhum, e eu só tenho um filhote, né, que já não é mais filhote, porque já está com 40 anos, já está casado, mas mesmo assim, não mexe com meu filhote, porque eu não sei do que eu sou capaz, né, porque eu tenho uma conexão tão grande com esse filho, meu filho único, gente, que parece assim que é uma vida só, tá? Só que eu não deixo isso transparecer pra ele, ele sabe, né, que ele não é bom, mas eu não deixo muito, porque não posso, eu não jamais quero atrapalhar a vida dele, porque ele é casado, tem dois filhos, né, tem a vida dele, então, eu cuido da minha vida, ele vem me visitar, minha nora vem, almoça, né, porque os dois trabalham, almoçam aqui, as crianças ficam aqui um pouco, né, um pouco ficam na escola, e assim a gente vai levando as nossas vidas, mas ele sabe que sem ele, infelizmente, eu não seria ninguém, e não sou nada sem ele, tá? É uma conexão, sei lá, uma coisa muito forte, é um imã, né, que aquela pessoa, pessoinha que nasceu de mim, hoje é um homem imenso, né, já me deu dois netos, é tudo pra mim, mas tem mãe que acha de outra maneira, e isso não quer dizer que ela não seja mãe, ela é mãe sim, do mesmo jeito, só que ela tem outro jeito, né, como André Surak, realmente, a minha amiga falou, que não entendeu porque que o Leon ainda não está no apartamento com ela, porque ela já não pegou o Leon e saiu com o Leon, né, e as coisas assim, e a gente também não sabe, ela não disse que o Leon vai ficar, ela ainda não falou nada, eu tô esperando que ela se manifeste e fale, né, porque todo mundo torcendo pra que esse momento acontecesse, e claro, que ela não poderia filmar esse momento que o marido, também, o ex-marido não iria deixar, mas aí a sogra continua cuidando do Leon, né, tá no apartamento que Andressa morava, e eu creio que Andressa está no apartamento que era do filho do Arthur, não está mais com a mãe, pelo menos é o que passou pra mim, eu não tenho certeza, gente, então quando eu não tenho certeza, já tô explicando direitinho que eu não tenho certeza, mas se for isso, legal, porque a vida, a vida continua, isso é até bom pra ela, já ficou uma semana com a mãe, né, já deu pra pôr as coisas no lugar, né, gente, e agora o Leon voltou, ela disse que pegou algumas coisas dela, deu até assim, uma tristeza de ver ela saindo, carregando, né, sapato, aquelas coisas ali, sabe, é um lar desfazendo, né, gente, pelo amor de Deus, isso é muito triste, né, independente, né, da pessoa ali que, do marido, né, que ela tem, né, do ex-marido, mas é uma pena, né, isso ter acontecido, e a gente também não pode afirmar que vai continuar assim, que eles não vão se conversar e entrar em algum acordo, né, a gente não sabe, porque se existe um pouquinho de amor da parte desse homem aí, talvez ele, né, peça perdão do que ele fez, a gente já não sei, eu também não sei já o que tá acontecendo, a impressão que Andressa, que estava errada, ela passa isso, né, que ela estava errada e que ela está dependendo das migalhas do marido pra poder ver a criança, tocar a criança, cheirar o filhinho, fazer o filhinho dormir, gente, isso é ela, porque, nossa, ela é muito passiva, gente do céu, eu, nossa, eu não sairia daquele apartamento sem o meu filho nos meus braços, de jeito nenhum, agora só se fosse, não adiantava mais nem polícia e nem clínica pra me internar, porque eu ia grudar de um jeito na minha criança que ninguém tirava ele nos meus braços não, gente, ou eu permaneci ali com ele, e iam ter que me engolir, né, de um jeito ou do outro, já que você tem essa força, Andressa, você tem muita força, viu, você foi internado, você saiu, você já fez mil e uma coisas, já teve toda a tranquilidade de esperar, né, a boa vontade do seu ex-marido de trazer o bebê, mas, como você disse, graças a Deus, ele já trouxe, né, o bebê está na mesma cidade que você, só que está em casa diferente, né, mas quem sabe, né, pra Deus, só Deus é quem sabe, no futuro a gente não sabe nada, e a minha amiga estava realmente certa, e como você, Valéria, eu também tô bem confusa de saber, porque ela não falou ainda, talvez ela ainda não saiba o que vai acontecer, ou se sabe e não quer falar, talvez ela dê a guarda do Leon pro pai, né, guarda compartilhada, né, pode ser também, porque ela tem intenções de continuar estudando, de fazer muita coisa na vida dela, e realmente ficaria mais difícil pra ela, né, não pra ela, que eu já disse que ela é mais calma, apesar de tudo que ela tem esse problema, ela consegue passar pra gente que ela não tem, que ela é calma, que ela é tranquila e equilibrada, e eu já sou explosiva e doida, se tratando do meu filho, gente do céu, eu fico enlouquecida, ninguém me segura, gente, e é isso, gente, eu vi isso também, que a minha amiga viu, a Valéria R., né, e falou pra mim que também não tá entendendo, então acho que agora a gente tem que esperar um pouco, né, pra que ela e esse ex-marido, né, conversem, vejam o que for melhor para ela e para o Arthur, né, ficar com a mãe sim, é melhor, mas depende, gente, a gente não sabe, nos planos da Andressa também, eu falo isso porque, gente, eu me virei nos 50 mil, e esse filho tá aí, ó, lindo e maravilhoso, graças a Deus, deu até frutos, né, eu falo que os netos é frutos, mas tem mulher que não pensa assim, eu abri mão de muita coisa na minha vida, né, de estudo, abriu, porque eu tive ele também muito jovem, mas eu abri mão de estudo, abri mão de várias coisas pra poder estar com ele, não só não abri mão do trabalho, porque não dava, né, mas aí nesse momento a minha mãe entrou, né, que era pra me ajudar, mas eu dormia carradinha com ele, é, gente, é aquela coisa, né, que só quem tem filho único e que é leoa mesmo sabe, né, o que é, né, é aquele apego, né, que até hoje ainda somos assim, só que eu sei o meu lugar, né, ele está casado, mora na casa dele, eu dificilmente vou lá porque eles vêm muito aqui, então eu dificilmente vou, não me envolvo em nada na vida dele, com a esposa dele ele resolve, se posso ajudar sim, se pergunta, se dá, precisa de conselho, eu e meu marido sim, lógico, vamos dar, com todo tipo de apoio e amparo, a gente está aqui pra isso mesmo, né, vivemos pra ele, né, só tenho ele, então vou viver pra ele, gente, é lógico, se ele não existir mais na minha vida, pra mim não existe mais vida também, né, é o que eu penso, vou viver, não vou ter condições, eu me conheço, mas já a Andressa passou uma coisa bem diferente, deu a impressão, eu fiquei até triste quando eu vi ela saindo, né, com os sapatos, sei lá, que aquilo na mão, umas coisas na mão, levando para o apartamento, né, que eu acho que ela está no apartamento, a mãe dela não tem certeza, a mãe não, o apartamento do Arthur dela, né, que era do que o Arthur morou, se for isso, bacana, legal, é, porque aí ela dá pra ela conversar melhor com esse senhor, né, que é o ex-marido dela, longe até mesmo da mãe dele, eu não sei se ele vai querer isso, gente, a gente que está aqui só tentou ajudar, ninguém esperava um desfecho desse, né, tão traumático, né, tão horrível de internação, de polícia, de tirar a criança da mãe, né, de trocando ferpas, né, aqui na internet, né, da parte dele, né, não da parte da Andressa, e ninguém esperava, foi uma coisa que aconteceu, ó, da noite para o dia, né, para a gente estava tudo bem, ela defendendo sempre ele, a gente vendo coisas, né, mas a gente vê, a gente não está ali, né, para saber, não está junto com eles ali em quatro paredes, é como hoje, ninguém sabe qual foi a reação dela, com certeza, abraçou, beijou a dona Doracy, que é sogra dela, e nós aqui, né, não concordamos, não que nós não concordamos com essa atitude dela, é, ela conhece a sogra dela, gente, nós não conhecemos, então a gente quer tanto ajudar, que acaba falando muita abobrinha e besteira, né, isso é normal de ser humano, mas que espero que elas tenham um relacionamento sim, bom, pela criança, né, tudo agora pela criança, agora, se ela achar melhor que a criança continue aos cuidados da sogra, né, quem somos nós para julgá-la, para dizer alguma coisa, se ela tem planos para a vida dela, onde não tem condições dela estar com a criança, né, então aí ela está fazendo o certo, mas aí ela está consciente, ela vai conversar, já conversou com ele, acho que vai conversar mais, porque ela mesmo disse que mais tarde vai voltar para o apartamento, né, para conversar, para ver mais o Leon, né, e espero que ele também cumpra a parte dele, né, de não ficar barrando a visita, as visitas, né, que em muitos casos acontece isso, e que ela possa ter, assim, uma amizade com ele, como ela disse, né, e não confiar, lógico, não pode confiar mais, toma cuidado, Andrés, porque qualquer passo em falso, né, ele é capaz de qualquer coisa, já provou, né, provou por A mais B. Agora, o seu relacionamento com ele e com a sogra, isso aí a gente não tem nem como falar, porque eu já agiria de outra forma, meu Deus, mexeu no meu filhinho, nossa, tirou ele de perto de mim, né, sem contar a internação, que foi horrível, tudo, né, tudo foi horrível, mas como você tem esse seu gênio, né, calmo, apesar do problema que você tem, você é muito calma assim, gente, você engole muitas coisas, aguenta muitas coisas caladas, sabe, você já falou várias vezes, eu sou brava, brava, você não é brava, você aguenta muita coisa da vida, muito salavanco, gente, Jesus, que eu não aguentaria nem, nossa, eu não aguentaria nada disso, gente, e pelo meu filho, vou ser sincera, eu abri mão, sim, de muita coisa na minha vida, eu não me arrependo de nada, porque eu formei um homem, né, maravilhoso aí, eu poderia ter assim, ah, então, até vou estudar, fazer tanta coisa, né, vou passear porque eu era tão jovem, né, quando ele nasceu, não, nunca fui em baile, gente, nunca fui mesmo, fui pra trabalhar, né, eu e meu marido, até trabalhamos um tempo no clube lá, que é do pai dele, né, do meu marido, meu sogro lá, e a gente trabalhou lá, eu trabalhei na bilheteria, trabalhei em vários setores horrorosos lá dentro, que eu não gosto de baile, das coisas, mas fiquei, e a gente ficou por um pouco tempo, mas ficou, e ali eu vi entre aquelas pessoas dançando, ah, gente, nada a ver comigo, nunca teve, nunca sei o que era, sei o que é um carnaval, nunca sei o que é nada, não me arrependo de nada, porque eu sei o que é ser mãe, né, sei o que é estar ali com o meu filho no colo, eu falava, mãe, o André é igual um Santo Antônio, que anda grudadinho em mim, e é verdade, onde eu ia, meus divertimentos, minhas diversões, eram onde ele poderia, podia ir, né, era parquinho, eram festinhas de igreja, essas coisinhas assim que eu levava ele, ia lá tomar um lanchinho, sempre tudo que ele poderia estar eram os meus passeios, né, gente, depois que ele nasceu, quando eu soube já que estava grávida dele, eu passei a viver pra ele, então até hoje continua isso, esse laço, né, de mãe e filho, não topou meu marido, que a gente tá falando de mãe, né, então a gente vê esse laço muito forte, graças a Deus, mas quem sou eu pra condenar, adressurar, que ela tem uma vida totalmente diferente da minha, que sou uma pessoa simples, que não sou da mídia, não conheço os lugares que ela conheceu na vida dela, não passei por nada que ela passou na vida dela, né, minha vida é pacata, de uma dona de casa, o máximo que eu fazia era sair de manhã e voltar à noite, que eu ia trabalhar, né, isso eu fiz a vida toda, e quando dava o horário do meu almoço, gente, eu não tinha carro na época, eu vinha a pé, né, longe, mas eu vinha a pé pra poder dar um beijo nele, às vezes eu nem comia e voltava correndo, porque eu sou assim, eu sou essa mãe assim, sabe, coruja mesmo, mãe leoa, mas eu tô muito feliz da volta do Leão, e seja qual for a decisão da André Surac, né, nós temos, estamos aqui, né, pra apoiá-la, lógico que sim, mesmo que o Arthur fique, né, com a sogra e o marido, né, pra que eles tenham mais tempo, não sei se, pra mim não seria certo, gente, eu estou sendo sincera, pra Eliette aqui, não, meu filho estaria comigo, comigo, de qualquer maneira ele ia ficar comigo, se eu pagasse alguém, eu pedia pra minha mãe, implorasse pra minha mãe pra ficar com ele, sabe, diminuísse meu ritmo de trabalho, eu não sei, eu sei que eu não abriria mão dele nunca, por nada do mundo, por dinheiro nenhum, por faculdade, por nada, não estou aqui te julgando, estou conversando, que eu seria, eu faria isso, mas respeito sim, a sua atitude, e, né, a gente não sabe, ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte, o casal pode voltar, você com certeza já perdoou esse homem, né, já perdoou, já perdoou tudo, né, não tem nada de errado aí mais, graças a Deus, e isso que importa, ser você mesmo, não precisa também estar assim, aquela explosiva, né, como eu falo que eu sou e eu sou mesmo, e a sua situação é outra, gente, não tem nada a ver com a minha, né, então ela sabe o que está fazendo, né, e seja qual for a decisão de Andressa Urach, pode ter certeza que todos nós, né, que torcemos por ela, que fazemos as resenhas, né, os fãs, as pessoas, os inscritos, vamos, vamos assim, aceitar, lógico, a gente tem que aceitar, a decisão do próximo, né, nós não somos, eu não posso viver a vida dela e nem ela, né, aceitar o que eu digo, né, ela tem que saber o que é bom pra ela, e agora tá tendo uma chance, né, de saber o que é bom pra ela, tá mais claro na mente dela o que é bom pro Arthur, né, pro Arthur não, gente, pro Leonzinho, né, e é isso, gente, agora vamos ver, né, com quem o Leon vai ficar, se vai ficar com os dois, se vai voltar pro apartamento, né, ali já está no apartamento hoje, né, se vai voltar a morar ali, porque parece que esse ex-marido trabalha ali em Arroio do Meio, né, então o certo é que ele more ali, ele morando ali, vai, Andressa vai ter muito contato com o filho dela todos os dias se ela quiser, e se já deu uma volta, gente, o casal, gente, nunca, nunca, ninguém deve atirar uma pedra, um pergulho sequer, porque da vida das pessoas, só a pessoa mesmo sabe, né, só eles sabem o que se passava entre quatro paredes, a gente já falou demais, já falou tudo que a gente achava, né, que era, e talvez não fosse tudo aquilo, né, não sei, gente, da minha, a gente, eu via e eu falei, agora, se eu estou certa, só ela que sabe que é certa, ela e ele, né, e a sogra lá, então eu vim aqui pra falar isso, que estou muito feliz com a volta do Leon, né, quem sabe hoje a Andressa dorme lá pra poder ficar próximo do Leon, do filho, né, se ela for, se eles forem amigos, não tem nada demais, ela dormir ali pra dormir pertinho do Leonzinho, e olha só, gente, comer uma peita, né, e a vida vai seguindo, né, o seu curso certinho, porque Deus escreve certo por linhas tortas, né, nós aqui estamos, às vezes, fazendo um pré-julgamento e não tem nada a ver, né, afinal, é Deus mesmo que vai lhe ser, quem sabe ainda vão ser tão felizes esse casal, apesar de tudo o que aconteceu, né, isso é só com Deus e com ela e com o marido de Deus, marido dela. O importante é que o Leon está de volta, está com a mãe dele, mais uma vitória, né, graças a Deus, e é isso aí, gente, vou deixar um beijo pra vocês, e tô ficando bem feliz mesmo com essa notícia, que a minha amiga Valéria R, né, ela que falou pra mim, me alertou, que eu tinha dormido a tarde toda, gente, não fiz bolo que eu falei que ia fazer, não fiz nada que eu falei que ia desfazer, nada, passei mal mesmo, gente, com essa virada no tempo que deu aqui, gente do céu, parecia que tava uma nuvem dentro da minha mente, assim, mas graças a Deus já passou também, eu estou ótima já, tá bom, gente, e mais feliz de saber que o Leon tá próximo da mãe, né, ela foi lá estudar, já que ela vai estar com o Leon no braço, e quem sabe ela vai ficar com o Leon essa noite, gente, tanta coisa pode acontecer, né, aí é, ali naquelas quatro paredes, né, que nós, por mais que queremos, né, contar, saber, né, coisas boas, não podemos invadir a vida pessoal de ninguém, né, então é isso, gente, tô feliz que o Leon voltou, e tô vendo que as coisas estão se encaixando novamente, como deve ser, tá bom, gente? Vou deixar um beijo pra vocês, e até amanhã agora. Tchau, gente, beijos!